Oi, profissional, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que você esteja também. Faz tempo que eu não venho aqui pra retocar a cinturinha do Seis, né? Pois hoje eu hei de retocar, fubaca. Quero colocar 2 quilinhos em cada lado, assim, ó. Vocês vão ver, só. Hoje a lombrinha do Seis vai ficar desse jeito. Ei, 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 ei. Que nós vamos testar uma receita que a mulher disse que é o pão de queijo mais facinho de fazer do mundo. Eu quero ver se fica com gosto de pão de queijo, né? A turma tem uma mania de fazer uma coisa, dar nome de outro. Que é perigoso você mastigar tijolo pensando que é chocolate. A turma é capaz, fubaca. Mas eu não sou capaz. Se ficar gostoso eu conto e se eu conseguir fazer, vocês conseguem também. Que nós gostamos de as coisas facinho, né? Facinho e gostoso. Que não é que paga a internet pra ir, isso não é verdade? Gente, antes de nós testar, então, que nós começar a fazer nosso pão de queijo facinho, se inscreva nesse canal. Não é justo se aprender uma receita de pão de queijo caseira, facinha, deliciosa. E tá aí de clandestino, não faço a feiura dessa, jaguarada. Se inscreva, não tenha coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. E daí eu faço mais. E aperte o sininho também pra ele tá avisando vocês que tem vídeo novo, fubá do céu. Mas se não avisar, vocês veem, vocês veem pelo cheirinho assim do pão de queijo. Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar, é de uma caixinha de creme de leite. Gente, eu comprei dessa caixa de creme de leite, que eu nunca comprei na minha vida. É, tava baratíssimo. Eu falei, mas será que é de leite mesmo? Uma vez é creme de leite, mas é leite de burra, né? Daquela que tem no chá, eu não sei. Tava barato demais, fubá, eu já peguei lá. Que a gente não pode ver uma promoção, né? Pobre! Pobre promoção é uma laia só. Eu sou capaz de pular de ponta numa pechincha. É uma caixinha de creme de leite que vai nessa... Ai, já pulou, ó. Deixa eu tirar o negócio. Nós vamos fazer nesse tacho, fubá. Quem tem esse tacho? Tem o melhor tacho do mundo. É um tacho do passado de gerações e gerações. E a hora que você vê, tá lá na sua casa, você não sabe de qual tia, qual mãe, qual vó que veio. Isso se não veio da vizinha, né? Que eu conheço a laia dos seis. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite. Nossa, mas é bastante. Tomara que funcione. Eu não posso perder uma receita dessa. Eu já tô meio que arrependendo de fazer essa receita. Agora, fubá, nós vamos pegar um pouco de polvilho azedo. Sabe? Quando ele acorda daquele jeito. Você não pode olhar pra ele tá xingando. Então, é desse jeito. Bem azedo. Então, eu peguei aqui, ó. Polvilho azedo. Na marca Ciamar. Porque o polvilho pode ser azedo, mas nós tem que se amar, né? Do que que é feito polvilho, será? Nunca fiz as coisas de polvilho na minha vida. E eu, sabe o que eu gostei, fubá? De apertar. Vocês gostam de apertar o polvilho? A hora que eu peguei no mercado, falei, ai, que delícia. Fiquei apertando lá. Faltou o dono do mercado. Vim perguntar pra mim, viu? Vai levar ou vai fazer carinho? Eu ia virar pra ele e falar, calma, moço, que eu tô amansando o polvilho que ele tá azedo. Então, vamos cortar aqui. E nós vamos medir um copo de bar. Sabe esses copos de beudo? Que tem na esquina da sua casa. Que fica aquele banzé de gente dançando. Que ficava, né? Que agora não é tão de quarentena. Mas vai voltar, querida. Vai voltar. Você pode ter certeza. E eu vou estar lá pro meio. Vou colocar aqui, ó. Um copo de polvilho azedo. Por que será que é azedo? Será que é azedo mesmo? Eu vou experimentar. Pera aí. Mas não é azedo. Vai saber, né, fubá? Então vamos colocar aqui também. Nossa senhora. Viu uma fumaça? Uma coisa de feitiço. E agora, fubá, nós vamos pegar queijo. Só que nós temos que ralar esse queijo aqui. Perguntei pra mulher se vendia ralado no mercado. Diz que não vendia. Acho um despalpério. Devia vender raladíssimo pra gente, né? Eu peguei a mussarela. Então pedi pra pegar. Falei pra ela assim. Tem aquele pedaço que fica jogado lá que ninguém compra mais? Na hora que ela pegou, eu falei. É mais barato. Ela falou não. Eu já achei que ia arrasar no pedaço de queijo barato. Então vamos ralar aqui no ralador que vocês deram pra mim. Ralando e conversando com vocês. Tem que dar, fubá, um copo de queijo ralado. Espera aí que eu já explico pra vocês. Mas subiu o queijo? Não, tá caríssimo o preço do queijo. Vocês viram? Meu Deus, tá certo que é um queijo de vacas raríssimas vindas da Noruega. Mas isso aqui não é de vacas raríssimas, fubá. Tá tão caro que isso aqui é queijo de vaca sagrada capturada lá na Índia e levada pro Beto Carreiro World. Por isso que tá caro desse jeito. São vacas que tão lá presas com raiva do Beto Carreiro. Não sabem o que tá acontecendo. São vacas que tão dando leite na força do ódio. Hora que a turma vai tirar o leite e ela faz cara feia. Fala assim, tão leve então. Vai fazer o quê? Elas tão numa situação de raiva que elas não abanam o mosquito com o rabo. Elas xingam. Eu não posso falar os nomes que elas xingam o mosquito aqui. Porque senão vai ser desmonetizado o vídeo. E esse canal é de família. Você não tem vergonha na cara. Mas vocês sabem que nome que a vaca xinga, né? Tem vaca que tá a ponto de mostrar o dedo pra você ver a situação. Vaca nem tem dedo, né? Vamos colocar aqui, fubá, ó. Vê se deu um copo. E o que que a mulher disse nessa hora, fubá? O que que é pra você fazer? Não precisa ser só o queijo mussarela. Você pode pôr o queijo que você quiser. O queijo que você gostar. Só que tem que dar a medida de um copo. Então o que que eu vou fazer? Vou misturar aqui esse queijo ralado de mercado. Ela misturou três tipos de queijo. Aqui em casa só tem dois. Tem que dar graças a Deus de ter esse. Pronto, ó. Um copo, fubá. E vamos misturar aqui na nossa mistura também. Agora, fubá, os ingredientes daqui. É só mexer. Tem que mexer até virar uma massa. Igual massinha de modelar. Tomara que dê certo. Dela foi na hora. Mexeu, já virou uma massinha. Ela já foi fazendo. Vamos ver o nosso, né? Porque essas receitas da internet tem hora que é só por Deus. Aí, ó. Ela disse que ficava uma massinha de modelar. Essa massinha aqui, mim, não tá muito de modelar, não. Mas ela falou que se não chegasse, podia colocar mais polvilho. Ela tá achando que polvilho cai do céu, né? Mas vamos pôr aqui, mais um pouco, fubá. Vamos pôr azóio mesmo, que eu já não tô sabendo mais nada. Olha a fumaça do feitiço. Esses dias eu fui comprar um pão de queijo. Hora que eu mordi, eu perguntei pra moça se a marca do pão de queijo era Tilibra. Porque pra mim parecia aquelas borrachas da escola de antigamente. Vocês lembram? Quem lembrou da marca Tilibra tá no grupo de risco. Existe ainda, fubá do céu? Faz tanto tempo que eu saí da escola. Foi há 84 anos. Ih, não tá virando massa, não. Não sei o que tá acontecendo. Tacar mais polvilho aqui. Meu Deus, vai tá ficando caríssimo esse negócio. Tomara que funcione. O que eu vou fazer com tanta massa depois? Comer e dormir. Vai dar pão de queijo aqui que vai ter até pra escorar o pé da geladeira. Tanto pão de queijo que vai ter. Ah não, agora tá melhorando o fubá lá, ó. Ai, agora tá ficando meio peguentinha. Deixa eu mexer melhor aqui. Acho que não tava dando muita liga porque o polvilho tá azedo, ele não tá bom hoje, né? Porque eu meio covo virado. Fubá do céu, tem que ter muque, viu? Meu braço tá a ponto de dar tendinite. Mas é assim mesmo que eu ia dizer, ó. Vira uma pelota. O que que nós vamos fazer agora? Vamos... Eu acho que eu mexi bem mexido já. Não é possível. Nós vamos pegar uma assadeira e nós vamos untar com o que que você quiser. Quer dizer, menos que a língua, né? Vamos untar aqui e passar um pouco de... Ai, meu Deus, caíram as coisas. Pare de gorar minhas coisas. Porque eu sei que vocês são capazes. Se eu pegar aqui um pouco de manteiga... Faça assim, ó. Tô fazendo igual ela fez. A diferença é que ela tava com luva e eu não tô. Mas que é bom que já vai pegando o tempero que tem debaixo da minha unha. Não me tira, gente. Eu lavei a mão pra fazer um vídeo, viu? Ó, passei bem aqui. E agora já aproveita, passa um pouco na mão também. Que daí a mão fica lustrosa. Não vai grudar os pão de queijo. O que que nós vamos fazer agora, fubá? Com a massa. A massa ficou desse jeito. Ficou a massa meio... Parece massinha mesmo, fubá. Ó, você vai pegando aqui, ó. Puxa com a mão. Ó, e sai facinho. E vai fazendo bolinha, ó. Coloca as bolinhas aqui. Olha, é igual fazer brigadeiro. Ai, que gostoso. Tomara que dê certo. Só pega assim com a cunha um pouquinho. Tira com o dedo. Enrola com a mão. Passa a caçadeira. E depois come com a boca. Agora eu não sei se coloca um longe do outro. Porque eu não sei se cresce. Esqueci de ver se cresce. Olha que bênção. Não gruda na mão da gente. Qualquer coisa você pede pra sua criança, seu filho. Ajudar o C, fubá do céu. Tá lá, não tá fazendo nada na vida. Só tá enrolando o tatu com o dedo. Faz ajudar o C a enrolar a pão de queijo com a mão. Ó, fubá. Tá assim, ó. Os meus pãozinhos de queijo. E sobrou massa ainda, fubá. Essa aqui acho que dá pra guardar na geladeira, né? Ou eu vou levar pra mãe. Pra mãe fazer lá na casa dela. Se ficar bom, né? Então, agora ela falou que é pra nós pegar esse daqui e levar no forno, fubá. O forno já é pra tá esquentado lá. Por 25 minutos. Então eu vou levar lá no meu forno. Daqui 25 minutos é um vorte pra mostrar pra você, fubá. Espere aí. Olha a assadeirada de pão de queijo. Nossa, fubá, que lindo. Olha as cores. Ficou com cor de pão de queijo mesmo, hein? Eu queria que ficasse com cor do quê, né? De uma zebra no deserto. Aí eu fui tirar a assadeira, queimou meu dedo. Olha, fubá do céu. Dei um berro que Cleópsia chega a dar um pulo no túmulo, assim, ó. Já taquei aqui uma pasta de dente, que pobre se vira, né? Não vamos falar do meu dedo agora. Vamos falar desse pão de queijo aqui. Olha, e vocês viram que cresce bastante, né? Eu fiz umas bolinhas. Cresceu enorme. Vou pegar um aqui, pra lá e poder experimentar. Nossa, que cheiro delicioso. Cheiro pra vocês verem. E atenda, fubá. A mulher falou 25 minutos, mas o meu em 23 já tava bom. Quem gosta dele mais molinho, já pode tá tirando antes, com 20 minutos, né? Então, cuide do seu. Deixa eu experimentar aqui, senão fica de palação. Juntando água na minha boca. Vamos ver. Que gostoso! Que delícia, fubá do céu! Deixa eu pegar mais uma aqui, que eu não tô fredetando. Olha, eu se fosse 6, tirava com uns 20 e 22 minutos. E colocava um pouquinho de sal. Que eu acho que faltou sal aqui, mas tá uma delícia. Olha, isso aqui com um golinho de café. Ai, que delícia! Vai que vai! Que gostosura! Fubá do céu, que facinho! Só que eu achei que ele fica meio com gosto do biscoito de polvilho, fubá. Mas tá gostoso, mesmo assim. Faça na sua casa, depois vocês contam pra mim. Isso aqui é uma delícia deliciosa! Maravilhosa! Nem acredito que fui eu que fiz! E o resto da massa eu guardei no prastiquinho aqui, ó. Que a mulher falou que pode guardar assim na geladeira. Daí, se eu for fazer mais, faz as bolinhas de novo e põe passar. Olha que delícia! Faça na sua casa, tire foto e poste no feed do Instagram e marque eu. Que eu quero dar coraçãozinho lá também. Se eu me virei, você se vira também, fubá do céu! Aqui embaixo tem um monte de receita, dê uma olhada de receita. Tem vídeo de as coisas, tem vídeo de outra, ó. Busque certo e gostar de alguma coisa. Traga mais gente pro canal, é muito importante que você pegue o celular de qualquer um, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá! Nem que você esqueime o dedo, nem que tiver ardendo. Sorria, que não tá fácil a coisa. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!